Fala galera, tudo certo? Eu sou o Cross e hoje eu tô puto pra caralho com o que eu vou falar pra vocês hoje Antes de mais nada eu quero dizer pra vocês mandarem notícia na hashtag Jornal Sem Nome Que a gente vai começar a falar mais sobre coisas aleatórias, sobre notícias escrotas e irritantes como a de hoje Mano, fiquem aí Antes de mais nada eu quero falar que eu vi a notícia e o vídeo no canal do QG Nerd O vídeo vai estar aqui na descrição, na verdade a notícia eu tinha visto no Facebook e depois ele fez um vídeo E eu não costumo fazer vídeo de treta, mas como não é treta de youtuber né, porque treta de youtuber Mas isso é uma treta que cara, é mestre com a gente, é uma treta que você assim como eu que coleciona action figures Cara você vai ficar, você vai ficar indignado, você vai ficar puto, você vai querer matar a pessoa Vamos a história, é o seguinte, existem duas mulheres ok Uma é gente como a gente que coleciona action figures que sabe que essas porras são caras pra caralho Que sabem que essas porras a gente tem que dar o boga pra conseguir comprar um E quando compra a gente quer deixar lá intacto, bonito É como se fosse, mas a gente tem que pensar assim Você que acha que isso é besteira, você que acha que essa porra, você tá vendo que eu tô puto né Vocês acham que essas porra aqui é besteira? Você que é mãe, que é pai, acha que isso é besteira? Pensa no seguinte, você mãe, mãe, você tem sua casa né Você tem a sua estante, você tem ali, na sua estante você tem seus vasos né Você coleciona vasos, vasos de flores Ah, eu tenho um vasinho bonitinho aqui, eu tenho outro ali, não quero que mexa porque o moleque pode derrubar e quebrar É a mesma porra, só que o action figure custa uns 15 vasos que a senhora tem aí E você que é pai, um pouco mais maduro, pensa no seguinte Você tem ali, você tem uma caixa de ferramenta Com várias ferramentas, 1, 2, 3, 4, 5 E você coleciona ferramentas Ou então você coleciona peças de, sei lá, de qualquer porra aí E você quer deixar suas peças ali, você não quer que ninguém mexa porque você pode ser Você sabe que pode danificar aquilo, e você quer deixar intacto, correto? A mesma porra! Pra vocês podem ser bonecos, mas isso aqui é caro Existem action figures que chegam a custar 10 mil, 5 mil reais, 2 mil e 500 Então só pra deixar claro a importância disso aqui Pra quem compra é porque gosta, porque acha foda Pra não ter mimimiã em relação a um boneco, hein? Então não é só um boneco, é uma peça cara, ok? E o boneco em questão que a gente vai falar hoje custa em torno de 300 a 400 reais Não é um dos mais caros, mas é 400, pau, porra! Vamos à história, senhoras, existem duas mulheres Uma mulher é a Natalia, que eu tô falando o nome dela porque já tá aberto Então ela é gente como a gente, ela coleciona, né? Action figures, ela sabe a importância de ter zelo De cuidar do action figure E sabe que aquilo é caro, né? Sabe que é difícil, é uma peça rara E chegou uma outra mulher Folgada pra caralho Com seu filho, mimadinho Tá, sabe que é tudo? É esse tipo de jovem dinâmico do YouTube Que chega nas lives falando um monte de merda Achando que aí tem uma bloc Que comenta merda Os catarrentos Os famosos catarrentos O moleque chegou na casa da mulher Entrou no quarto E queria mexer nas action figures da mulher A Natalia olhou pra ele e falou Ela falou na moral Falou, criança, não dá Isso aqui são peças de colecionar Não são peças pra brincar Isso aqui é caro, não é pra criança O moleque já começou a chorar Voltou pra casa chorando E passou E aí você pensa Poxa, a mãe desse moleque Tem que dar uma lição Pra ele aprender Que no caso As coisas dos outros São dos outros Não importa se você quer Se você é criança Se você não é criança Foda-se Você tem que respeitar A casa das pessoas Você tem que respeitar As coisas dos outros Mas a gente sabe Que não é assim que funciona Né, senhores Existem casos Que a gente olha pro pai Pra mãe Pro avô E dá uma olhada No jeito da pessoa ser No jeito que ela é E logo você percebe O porquê Que os filhos São da mesma forma Porque você vê Que o próprio pai Ou a mãe Já tem um jeito Já é mal educado As pessoas não tem educação Então como é que o filho vai ter? É um grande problema Que o Brasil vive Se os pais não tem educação Como é que os filhos Vão ter educação? A gente O pai está quebrado Justamente por isso E por mil coisas aí Mas esse não é assunto Enfim A mãe ao invés De puxar a orelha do moleque mimado E falar Olha filho Aquilo não é seu Aquilo não é coisa de mãe Sabe? Não Sabe o que ela fez? Ela foi tirar a satisfação Com a Natália Por não ter deixado o filho Brincar com um action figure Que custa 400 reais E não é brinquedo pra criança Cacete E cara Vazaram né Os whatsapps Das conversas Das duas E tal E é o que eu falei galera Eu não gosto de falar de treto Mas cara Isso aqui Me dói no coração Ai caralho Mano se liga Olha só Depois do ocorrido A mulher chegou em casa E mandou a seguinte mensagem Pra Natália Olha só Ai beleza A mulher chama ela no whatsapp Olha só Ela chama né Ai a Natália fala Oi quem é? Ai ela Ah é a pessoa né Que tá ali o nomezinho coberto Eu estive ai mais cedo Com o filho dela E queria te falar uma coisa Ai a Natália Pode falar Por que você não deixou ele brincar com os bonecos dos vingadores Ó Primeiro Se eu tenho a porra de um mouse E não quero que ninguém brinque com ele Ninguém vai brincar com essa merda Porque é meu Cacete Se eu não quero que o Joãozinho brinque com ele Se eu não quero que minha mãe encoste nele Ninguém vai encostar Porque foi eu que comprei essa porra É meu Tá dentro da minha casa Dentro do meu quarto Cacete Você não tem que vir me questionar O que eu quero O que eu não quero O que eu posso O que eu não posso fazer Cacete Bom já começa o absurdo né A mulher queria questionar a ordem da dona da casa Olha E a Natália Natália Você Natália Você Natália Você é muito paciente Natália Natália Eu te daria um abraço Você merece um prêmio de tanta paciência Ela responde ainda Na moral Ela chega e fala Olha As peças que eu tenho São colecionáveis Não são brinquedos São extremamente frágeis E muito caros Não são feitos para brincar É isso Sabe Ela foi razoável Ela ainda não foi Ignorante com a mulher Ela falou Não é isso E aí é que ela bate o recorde de ser folgada Ela pensou assim Poxa Como é que eu posso bater os recordes de ser folgada pra caralho Assim Como é que eu posso Aí ela mandou de volta Ele veio chorando pra casa Você sabia É um absurdo você ter brinquedo em casa E não deixar nenhuma criança brincar Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Essa mulher Ela é Cara A mulher além de questionar Ainda acha um absurdo mesmo Ela acha Ela tá convencida Indignada Ela tá certa Ela tá certa E aí a Natália Se eu sair e pegar uma coisa que não é minha Eu sou ladrão Se eu sair entrando na casa dos outros Eu vou ser invasor Então a criança tem que aprender desde cedo Mano Qual que é o seu problema mulher? E aí a mãe Indignada Responde Mas ele é uma criança E se ele ficar doente Você é muito Você é muito egoísta Quer dizer Não Quer dizer Uma porra dessa aqui Um Scorpion desse aqui Vale uns 700 reais Né Por aí Uns 700 reais Olha só a riqueza de detalhes Olha como ele é bonito Sabe Tem várias coisas Quer dizer Eu tenho que dar Essa belezinha Que custa O olho da cara Pra uma criança Que pode pegar e quebrar Essa porra a qualquer momento Eu sou egoísta Se eu não fizer isso Ou seja Um cara chegar na rua E pedir o meu cu E eu não der Eu sou egoísta Eu tô sendo mó cuzão Mano Ah puta que pariu Hein Isso aqui É caro velho Isso aqui a gente não compra Porque é Ah olha Eu vou comprar ali Um brinquedo Pra criança chegar e brincar Não Isso aqui a gente compra Porque a gente gosta Porque tem todo um sentimento Por trás Porque a gente é fã De alguma série De algum jogo De algum filme Seja lá do que for Isso é caro cacete Não é brinquedo não Por que você não pega Sua coleção de vasos De flores aí moça Tua coleção de panela De sei lá do que for Não dá pra tua criança brincar Bom e aí ela diz isso né Não mas ele é uma criança E se ele ficar doente Você é muito egoísta E aí Aí chegou a hora Aí a Natália não aguenta E aí finalmente Ela chegou no tão momento Aguardado por mim Eu falo Cara mulher Que que você tá aguentando Essa porra falando aí Vai xinga ela E aí ela responde E você é folgada Eu não tenho filho E se ficar doente Ou caralho a quatro Não é problema meu não Minha filha Filha que nem peido Eu só preciso aguentar O que sai de mim Caralho Era isso que a gente queria Velho Era isso Natália Uuuuuh E aí a Natália continua Minha porta ficará trancada A partir de hoje Se seu filho é mimado Que seja na sua casa E não na dos outros Aí ela dá um checkmate E aí você fala Não a mulher agora Vai se colocar no lugar dela Não é possível Não é possível Aí a mulher responde Eu vou falar com a sua tia Olha só Eu vou falar com a sua tia A Natália Ela já aparenta Tem uns vinte e tantos anos Sabe Natália Por aí né Não sei Mas enfim Ela já é uma mulher Né E a mulher Olha a mente Eu vou falar com a sua tia Como se o cara fosse Por exemplo Eu vou falar pra sua mãe Você tem cinco anos de idade Não é mesmo Então sua mãe vai brigar com Olha o que a mulher falou Eu vou falar com a sua tia A próxima vez que eu levar o Fulaninho aí E ele vai brincar sim E se ele quebrar Eu pago mesmo Não vou ver meu filho chorando Por causa de adulto Não vou ver Não vou ver meu filho chorando Por causa de adulto imbecil Que tem brinquedo de criança Ela se fica sendo ego Quer dizer A mulher foi na casa dela Sem convite nenhum Levou um moleque mimado Chato pra caralho Entrou no quarto dela Mexeu nos coisas delas Queria brincar com um colecionável Que é caro pra caralho E ela é egoísta Por não deixar o moleque Brincar ainda com o action figure Ou seja Uma pessoa vem aqui No meu agora No meu escritório Traz o filho dela Que não é problema meu O moleque mexe aqui Na minha estátua Mexe no meu computador E tal E eu sou obrigado A deixar ele brincar aqui Com as minhas coisas Que é meu instrumento de trabalho O filho é seu Porra Compre um action figure De 500 reais E dá pra ele brincar Ao invés de você ter que pagar O que ele vai quebrar Da outra mulher Cacete Mas meu filho voltou chorando Foda-se O filho é teu Se vira As pessoas não são obrigadas A educar o seu filho A mimar o seu filho Mas meu filho é criança Foda-se Eu já fui criança Minha mãe sempre me aprendia Quando eu queria pegar Alguma coisa de alguém Quando eu queria alguma coisa Que não era minha Olha mano Eu não sei Eu vou falar Você que tem filho Pelo amor de Deus Pelo amor de Santo Cristo Eduque-o Eduque-o Não deixa ele sair Pegando as coisas dos outros Sabe Eu fiquei indignado Com esse caso Porque é uma coisa Que nos toca Porque a gente tem E eu E o dia Não importa Se é fã Se é parente meu Criança Não, não deixo Não é E não é só action figure Não Pode ser qualquer coisa Esse fone aqui Ele é meu Se eu não quiser Que ninguém mexa Nessa porra Não vai ser Cusão nenhum De fora da minha casa Que vai chegar aqui E falar que outra pessoa Vai usar sim Meu fone Que ele paga outro Não quero que você pague outro Cacete Você acha que é o que? Que é assim Ah, tudo bem Eu vou pagar Então não tem problema Ele quebra Não, caralho E o tempo Que vai demorar Pra mim ir lá Pegar outro E o tempo Que ia E o desgaste emocional Ah, pá Puta que pariu Caralho Caralho